E quem vai explicar pra gente, né, como que está o funcionamento lá em Roseira é a Maria Eduarda, que é enfermeira no município. Maria Eduarda, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal NT Vale. Como que está, né, em que fase está esse sistema, em fase de implantação? Vocês estão passando por treinamento, né, pra poder depois realizar esse atendimento à população? É, boa tarde, como diz ela, né, sou enfermeira Maria Eduarda, do SEP do Barretinho, do município de Roseira. Então, o nosso serviço, né, aqui junto com a saúde digital, se iniciou no primeiro dia de abril, né, com a implementação do sistema. E tudo se iniciou com a consulta, né, com a consulta médica, onde o paciente assina um termo e recebe atendimento aqui na unidade mesmo. Através do nosso computador, oferecido por nós, a gente posiciona o paciente, se necessário uma avaliação física, eu posso dar a cobertura, ou então a médica física nossa aqui, que é a Isabelle, até o momento. Em relação ao agendamento... Ah, pode continuar, desculpa. A gente está no momento agora, né, de implementação e capacitação da equipe também, sobre as ADRs, que é atendimento domiciliar remoto. A gente recebeu um tablet, então a gente está realizando escalas pra gente conseguir fazer, levar, né, essa saúde digital, essa tecnologia, para os acamados e vulneráveis do nosso bairro. Certo. Em relação ao agendamento, através dessa ferramenta, ele precisa ser feito na unidade, ou também existe uma plataforma que o paciente consegue agendar online, em relação aos exames e às consultas? Até o momento, o agendamento é feito na recepção mesmo, na recepção física aqui da... Todas as unidades estão dentro desse programa? Então, a escolhida foi o ESF do Barretinho, né, uma das unidades aqui de Roseira, e por enquanto a gente que é o representante de ponto focal, somente aqui no... em uma unidade só. Quantos atendimentos vocês já realizaram através dessa ferramenta, Maria Eduarda? Ah, está entre 200 a 300 atendimentos já. Certo. E de que forma que isso auxilia o trabalho de vocês, enfermeiros e demais, né, trabalhadores da área da saúde, e também a população de Roseira? Primeiramente, né, o tempo de espera de uma consulta, de uma consulta médica diminuiu, a gente conseguiu atender todas as demandas que a gente tem aqui no bairro, e potencializou, né, o serviço que a gente presta aqui através do PSF. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. De nada. Bom, e esse modelo de atendimento remoto, ele já realizou cerca de 8 mil teleatendimentos no estado de São Paulo. No momento, 30 municípios paulistas, né, já fizeram adesão ao programa, que é, inclusive, do governo estadual. Agora nós voltamos com vocês no estúdio.